A sombra no chão é o reflexo do medo que ainda existe diante de tamanha violência. Eu tive um relacionamento abusivo por três anos, onde fui agredida 38 vezes e durante o meu relacionamento com ele, ele era uma pessoa bem possessiva. Essa outra mulher nem saiu da escuridão. Vive o terror psicológico de um relacionamento abusivo. Não teve agressões ainda, mas tem agressão verbal, tem agressão sexual, tem agressão emocional. Situações reais que não revelam rostos, mas agora não calam mais essas mulheres. Elas decidiram falar, pedir ajuda. Eu confiei na justiça, denunciei na delegacia das mulheres, eu tive proteção. Agressões não são apenas físicas. A violência psicológica é outra pancada que tortura a cada dia de convivência. Na delegacia da mulher de Goiânia, muitos casos começam dessa forma e terminam até em morte. A violência psicológica muitas vezes é a porta de entrada da ocorrência e da prática por parte desse agressor de outros tipos de violência. Então é muito importante que a mulher se atente a isso, para que esse tipo de comportamento não acabe se agravando e ela acabe sendo vítima de uma violência sexual, uma violência patrimonial ou mesmo até um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio. Ainda casada, ela se sente refém psicológica. A angústia consome a autoestima. Eu me sinto uma pessoa desprezável, me sinto um lixo, porque eu não consigo sair dessa situação. Nós conversamos com a psicóloga da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A Heloísa analisa o ciclo de violência como algo histórico que precisa acabar. Nós precisamos fazer com que essa mulher vítima entenda que ela está inserida num processo cultural do machismo e que nós precisamos de quebrar essa visão machista e ela precisa de entender o seu processo. E aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social no centro de Goiânia, existe o Centro Estadual de Referência da Igualdade, onde são feitos atendimentos psicológicos, sociais e também orientações jurídicas, tanto de forma individualizada como também em grupo, para as vítimas e autores de violência doméstica. Esse ano, 183 mulheres foram atendidas e mais de 90 homens passaram pelos grupos reflexivos. Todos por elas. Agora, quem bate em mulher está agredindo um Estado inteiro. A campanha faz parte do Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. São várias ações de enfrentamento e apoio às vítimas. Um grande aliado é o aplicativo Goiás Seguro. Em casos de perigo, a mulher pode solicitar uma viatura pelo celular. A ocorrência é prioritária. Também trabalhamos os autores, porque é necessário. Não adianta a mulher se conscientizar que ela é vítima de violência doméstica e continuar neste ambiente e que o autor vai repetir as mesmas violências. Nós também contamos aqui na delegacia com atendimento psicológico. Em algumas situações, ela só vai conseguir sair desse relacionamento com uma ajuda profissional. Assim como as folhas caem, os anos se passam. E há 10 anos, essa mulher deu um basta. Não foi fácil. Então, vocês mulheres, denunciem. Não deixem de denunciar. Tudo pode mudar na vida de nós e de vocês.